Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100%, a gente tá de volta aqui no Hogwarts Legacy, exatamente de onde a gente parou, tá? A gente tá na sala do Professor Fig, continuando as nossas investigações de missões, tá? Antes de mais nada, aquele likezão fortalecedor, hein? Ele ajuda muito no crescimento do canal, no alcance dos vídeos, beleza? Vamos no mapa aqui, e lá vamos nós pra, deixa eu ver aqui ó, missões, vamos focar numa tarefa de missão principal, né? A garota de Uagadu, aula de Herbologia, a Nath me pediu pra encontrar um vilareio chamado Baixo Hogsfield, ao sul de Hogwarts, tenho que ver o que ela quer. Tá, antes da gente encontrar ela como a gente tava esperando, né, no episódio passado, vamos na aula de Herbologia, por quê? Porque a gente pode aprender alguma coisa útil, que pode ajudar a gente enquanto a gente for encontrar a Nath depois, tá? Normalmente essas aulas dão habilidades, né, retichos novos, então é bom a gente ir lá e ver se a gente consegue algo. A aula de Herbologia a gente não fez ainda, a gente focou só na defesa contra as artes das trevas. Opa! Eu gosto de andar aqui pela escola, pra gente ver se descobre alguma coisa, algum item, usa um revelio aqui em algum lugar, é sempre bom. Pelo menos agora, né, nesse início de jornada que a gente tá. Que cheira é esse? Ela tá plantando cebola fedegosa de novo? Bom dia, professora Garlick. Que maravilhoso vê-la de novo, Lenora querida. A Tommy vai precisar disso na aula de hoje. Um presentinho pra sua titia. Ah, olá! Turma, recebam a mais nova rosa em nosso jardim. Ansiosos para cultivar juntos. Sebastião já conhece. Como é bom ver todos reunidos mais uma vez. Esse ano será cheio de encantamento e emoções, mas a coisa mais importante que cultivamos em Herbologia é o conhecimento. Um Herbologista prudente teme tentáculos venenosos tanto quanto bulbos saltadores. Pois bem, hoje nós vamos conhecer um tubérculo encantador, conhecido como raiz de mandrágora. Aqui eu. Vamos tentar deixar nossas amigas fibrosas mais confortáveis. Primeiro, vamos proteger nossos ouvidos. Agora, atenção! Segurem a mandrágora pelas gavinhas e puxem com firmeza. Rápido! Coloquem suas mandrágoras no vaso novo e aceitem a terra! Caramba, que da hora, velho. A terra deve envolver a raiz como um cobertor quente e sujo, que acalma a nossa mandrágora. Reparo! Lamento muito por isso. Receio que a sua estivesse um pouco madura. Certo, então. Pode ir. Esplêndido, pessoal! Legal, né, velho? Muito legal. Agora, nossa próxima tarefa é plantar dítanos nas mesas de plantio. Tá, vamos falar com a professora Garnick. Preciso ter uma breve conversa com a... Se não aproveitou a estação passada para plantar sementes, faça isso agora. Beleza. Será que hipogrifos gostam de sanguínea? Sim, professora. Primeiro, bom trabalho com a sua mandrágora. Pode ser bem difícil de pegar o jeito delas. Tá, ó. Eu me diverti e quase perdi a audição. Primeiro, bom trabalho com a mandrágora. A cara dele foi de quase perder a audição, né? Sem dúvida. Quase perdi a audição. Ah, sim, claro! O grito de uma mandrágora adulta pode ser fatal. Então, lembre-se de proteger os seus ouvidos. Como eu havia dito, agora plantaremos dítano. Vamos achar algumas sementes. Eu já tenho algumas, professora. Peguei em Hogsmeade. Você visitou o nabo mágico? Maravilha! Quem se prepara certamente floresce. Separei para você a sua própria mesa de plantio aqui na sala de aula. Não foi fácil conseguir uma de última hora. Plante as sementes nela agora e volte depois para a colheita. Mesmo com terra, luz do sol e um pouco de magia, elas demoram para crescer. Legal. Vejamos como eu monto o meu arranjo de flores. Delírio de pelúcio ou rosas. Uma coisa que assim, se você estiver chegando agora e assistindo esse terceiro episódio já, esse quarto episódio já, né? Essas luvas aqui não estão ornando muito com o uniforme porque são luvas lendares que a gente achou. Então eu achei válido a gente colocar elas. Devido às propriedades curativas, o ditano é fundamental para a poção Wing Weld, como devem ter aprendido com o professor Sharp. As sementes de ditano podem ser compradas no nabo mágico e podem ser cultivadas em vasos de qualquer tamanho. Tempo de crescimento, 10 minutos. Legal. Ah, que da hora, cara. Muito legal. As folhas dessa erva medicinal são satisfatórias. Muito bem. Depois de colhido, seu ditano poderá ser usado na poção Wiggen Weld. Mas vou deixar essa parte para o professor Sharp. Ah, que tal diversificarmos um pouco? Vou apresentar a você um novo tipo de flora. O repolho glutão chinês. Nem todas as plantas devem ser usadas dentro de um caldeirão. Os repolhos ficam irritados quando não há o que mastigar. Ainda bem que tenho algo para mantê-los ocupados. Deixe que eles deem uma boa mordida. Sim, professora. Eles estão na outra estufa que fica no fim da passarela, saindo desta sala. Seu colega, o Sr. Pruitt, gentilmente se ofereceu para acompanhar você. Quando terminar, volte e fale comigo. Ah, e cuidado com os dedos. Eles mordem. Beleza. O repolho morde, velho. Essa é da hora, né? Tá, vamos lá. Olá. Te vim indo para Rocksmith um dia. Me chamo Leandro. Muito prazer. Vou te mostrar os repolhos glutões chineses. Temos que subir as escadas, mas... Aliás, bom trabalho em defesa contra as artes das trevas. Desculpe? Seu duelo contra o Sebastian. Ah, ele é muito bom. Acho que é muito bom. Mas você acabou com ele. Foi brilhante. Ah. Bom. Agradeço. Quase ensinei uma lição ao Sebastian. Ou teria feito isso se a Hackett não tivesse me impedido. Ela não impediu que aquele crânio de dragão esmagasse você? É típico da Sonsirina derrubar um crânio de dragão em alguém durante uma luta. Nós, Grifinóris, lutamos com honra. E, ah, Corvinais também. Pelo menos você lutou. Ramo de sanguinária. Tá, beleza. Vamos lá. Acho que a gente tem que descer agora, né? Atravessar no outro galpão aqui. Aqui estamos. No lar dos repolhos glutões chineses. Repolhos de díteno. Vamos. Pegue alguns repolhos. Tá vendo aquele boneco? Arremesse os repolhos nele. Eles cuidarão do resto. Que da hora, mano. Ataque boneco. Alvo com um repolho glutão. Tá. É... Reveio. Não, reveio não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, talvez a gente vai ter que... Ah. L1. Hum, que da hora. A gente tem uma roda de itens aqui, né? Olha só isso. Eles mastigam tudo o que conseguem colocar na boca. Minha mãe plantou alguns no jardim no ano passado para afastar gnomos. Não precisou desgnomizar, mas eles acabaram com os narcisos grasnadores dela. Legal. Criaturas cruéis não são. Adoro essas plantas. Não são como bubotúberas ou bubossaltadores estúpidos. Essas plantas são muito úteis em batalha. Não que você precise de ajuda, mas... Imagine se não fosse um boneco. Tá, acho que elas podem ser úteis, claro. Mas eu sou boneco. Eu já estava imaginando isso. É, elas podem ser úteis. Mas fora da estufa, uma ajudinha é sempre boa. Mesmo que seja de um repolho. Tá um caos lá fora. Trasgos em hogsmeade e tudo mais. Por que não arremessar um vegetal raivoso quando a coisa ficar feia? Se tiver interesse, a ruta em cicluta tem mais. Além de outras plantas que seus pais jamais cultivariam no jardim. Você entendeu. Enfim, acho melhor a gente voltar para a aula. Não se apresse. Vejo você na aula. Beleza, então. A gente tem agora os repolhos. Repolho glutão chinês. Vamos lá. E é com esse valioso aviso sobre por que devemos sempre usar as luvas de couro de couro. Eu cuidei dos repolhos glutões chineses, professora. Plantas formidáveis, não? Espero que não tenham dado muito trabalho. Não vejo marcas de mordida ou dedos faltando. O que é ótimo. Você parece ter um dedo verde. Estou ansiosa para ver a sua habilidade com a terra florescer. Tá, eu também. As plantas têm muito a oferecer. Plantas mágicas têm muito a oferecer. Quero aprender mais. Fico feliz. Herbologia é uma matéria generosa. Cuide do seu jardim e ele cuidará de você. Legal. Bom, eu acho que isso é tudo. Volte para conversar quando quiser. Adoro ver como os meus novos alunos estão. Tá, que da hora, né, velho? Aula de herbologia. Vou para essa estufa aqui cheia de plantas. Comecei a espirrar sem parar. Não, é que da hora, né? Folhas de malva doce. Tá, vamos aproveitar e vamos colher o que a gente pode colher aqui também, né? Ó, querida professora Garlick. Quanta gentileza da sua parte e ainda se lembrou que eu amo morangos. Eles são doces como mel, por isso os trouxas amam tanto essa fruta. Tudo o que você cultiva parece de alta qualidade. Delevisia às vagas. Espero que minha querida sobrinha aprenda a estabilidade sob sua orientação. Lenora adora você, assim como todos os outros alunos. Sem dúvida. Sempre com carinho. Eleonor Everly. Tá. Folhas de ditano. Legal, vamos aproveitar e pegar essas paradas aqui, né? A gente já tá aqui mesmo. Quanto tempo aqui? Quatro minutos? Tá, beleza. Acho que a gente já pode vazar, né? Vamos para a próxima missão? Nossa próxima missão? Qual que é? Missão principal. Aula de poções. Certo, nível exigido quatro. A próxima aula, a que preciso assistir é a de poções. Ministrada pelo professor Sharp. Vamos para a aula de poções antes da gente ir para a missão da Nath. É sempre bom a gente estar preparado antes de ir para lá. Para caso aconteça alguma coisa. Partindo para a outra aventura, é. Minha família por parte. Revelio. Uma fonte ornada com estátuas intricadamente entalhadas de habitantes do mundo bruxo, Incluindo um conjunto de sereias de pedra que rodeiam a base. Vamos ver. Eram duas ou três pitadas. Não deveríamos ter aurores ou alguém do ministério protegendo a escola depois do que aconteceu em... O professor Black jamais permitiria isso. Faria ele parecer um complexo incompetente. E ele... Poções, uma das matérias mais desafiadoras e perigosas dessa escola. Estão no quinto ano. Então, devem atingir novos patamares, tanto de disciplina quanto de intelecto. O ano letivo de vocês começará com uma poção Wiggenweld. Senhor Takah, sabe nos dizer exatamente como essa poção pode nos ser útil? Sim, professor Sharp. A poção Wiggenweld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Pontos para a Corvinal. Antes da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wiggenweld. Nunca sabemos quando ela será necessária. Comecem. Legal. A poção Wiggenweld é o primeiro item que a gente usa na história, né? Quando começa a jornada, a gente já usa um Wiggenweld quando a gente cai da carroça. Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes. Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Um mero espirro pode ser um desastre. Um mero espirro pode ser um desastre. Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura. Não é uma poção fácil. Muito bem. E pelo que eu ouvi das suas recentes façanhas em Hogsmeade, seria bom praticar a poção de defesa Edurus. A professora Weasley pediu para você pegar a receita na J. Pippin, não foi? Sim, senhor. Bom, por enquanto pode pegar os ingredientes que precisar na minha sala. Mas no futuro você precisará ter seus próprios ingredientes. Você pode cultivar alguns deles na aula de Herbologia e comprar os mais raros. No entanto, alguns são mais difíceis de obter e exigem um pouco mais de engenhosidade. Venha falar comigo quando terminar suas poções. Veremos se foi habilidade ou sorte de principiante. Legal. O professor Sharp, para quem não lembra, ele estava falando com o professor Fick, né? No episódio passado, trocando uma ideia com ele. Eu não sei o que eles estavam conversando. Mas... Meus pais pensaram em não me deixar voltar para isso. O professor Sharp disse que a poção Wigan Weld cura ferimentos. Espero nunca precisar dela. É, pois é. Eu não sei o que eles estavam conversando, mas eu espero que o professor Sharp seja um cara confiável. Nunca se deve apressar a competência ou uma poção. Tenha paciência. Professor, o que eu preciso fazer mesmo? Você deveria pegar os ingredientes na minha sala e começar a preparar uma poção no seu caldeirão. Termine a sua poção e venha falar comigo. Legal. Então vamos pegar os ingredientes na sala dele e preparar o negócio na nossa sala. Deixa eu só dar uma olhada na sala dele aqui, se tem alguma coisa para a gente pegar de interessante. E daí a gente já... Já cai fora. É impressão minha, o professor Sharp disse que você pode entrar no escritório dele. Mas o que ele quer saber, né? Ele disse isso mesmo. Quer que eu pegue mais ingredientes para fazer uma poção. Incrível! Você, colega, tem em mãos uma oportunidade extraordinária. A propósito, eu sou Garrett, Garrett Weasley. Um verdadeiro prodígio em poções, modéstia à parte. Muito prazer. Espera. Você é parente da professora Weasley? Ela é minha tia. E está sempre me vigiando. Mas ela não pode estar em todo lugar. Olha só. Até alguém com o cérebro de um trasgo pode preparar uma poção Edros. O que eu estou fazendo vai ser espetacular. Só falta um pequeno ingrediente para dar o toque final. É aí que eu entro, imagino. Sabia que você era inteligente. Eu só preciso de uma pena de film. Já que você tem autorização para entrar no escritório do Sharp, talvez você possa pegar uma para mim. Então, o problema é que, tipo assim, não foi isso que... Não sei não, Garrett. Não quero ter problemas com o Sharp. Não se preocupe. Penas de film não são valiosas. O Sharp nem vai sentir falta. Já estou com as mãos cheias com os ingredientes que ele me pediu. Não posso ajudar você. Eu entendo. Vou pensar em outra coisa. Legal. Eu não posso, velho. Porque, tipo assim, né? Vamos ver como é que é o comportamento de cada um deles, né? Não só do Sharp, mas dos alunos também, né? Uma coisa que a gente tem que ficar esperto é que ele é sobrinho da Weasley. A Weasley é curiosa. Ela queria saber o que aconteceu com a gente quando a gente veio, né? Para Hogwarts. E até pensou que, tipo assim, ó. Tem que ficar esperto para não... Falar coisas que não pode falar, né? Uma coisa que o Professor Sharp deve ter feito é confiar na gente pelo fato dele, talvez, ter uma certa amizade com o Professor Fig. E os dois ter trocado algumas coisas legais e o Professor Fig ter falado da gente. Por isso que ele deu essa moralzinha para a gente. Vamos lá. Alvos de cinzal e pelo de vira-lata. Legal. O que que tem aqui? 58. Ó, 31 de dezembro de 75. Sessão de Aurores. Assunto Borgin e Burks. A Borgin e Burks teve um aumento de atividade em horários que não correspondem aos de atendimentos. Particularmente durante a madrugada. Com entregas suspeitas feitas pela entrada dos fundos dos estabelecimentos. Devido ao que sabemos da reputação da loja, estamos adicionando mais Aurores para se unir aos que já observavam o local. Você está entre as novas adições. Siga as instruções. Legal. O que que é isso aqui? Pena de filme. Ó, então... Poderia ter pegado, né? Porque é um item que... Né? Vamos tentar falar com ele aqui. Garret. Olá, de novo. Aqui está a pena de filme que você queria. Sabia que ia voltar atrás. Brilhante. Obrigado. Vai demorar um pouquinho pra preparar. Legal. Continue preparando sua poção, Edurus. Eu aviso quando a mistura fica pronta. Legal. É, cara, olha que da hora o tanto que é legal a... O dinamismo do diálogo também, né? Tipo, a gente podia vir aqui e não ter mais a opção. Mas não, tinha a opção ainda da gente poder voltar atrás. Minha poção Wignwald ficou uma catástrofe. Professor Sharp deve ter aprendido muito quando era Auror. Queria que ele falasse mais. O Ditano deveria ser pegado. É, prepare poções a partir de receitas desbloqueadas na estação de poções. As receitas e os ingredientes podem ser comprados em lojas específicas. Os ingredientes também podem ser cultivados e encontrados na natureza. Muito legal. Vamos lá, ó. A gente vai preparar a poção Edurus, que é a poção de defesa. A gente tem a Félix Felicis também. Aumenta a chance de sucesso de quem a bebe em seus empreendimentos. Revela os locais de todos os baús grandes de espólio e mini mapa por um dia passado no junho. Cara, que dá hora, hein? Ah, a EG tá carregando, ó. Vinte e poucos segundos. Cara, que legal, né? E agora adicionamos a malva e... Que estranho. O que tá acontecendo? Espera, isso eu não devia... O que tá acontecendo? Querem! De novo não! Que medo! Estrepo de dragão! O que aconteceu? Muito bem, Garrett! E agora... Será que ficou pronto ali? Desculpe, professor. A Grifinória vai perder pontos de novo. Ah! O senhor Weasley não agiu só. Quem o ajudou também responderá por isso. Ah, e aí, ó. Tá vendo? Por isso que é bom não fazer as coisas erradas, velho. A gente não entrou lá pra pegar a pena de fio. A gente entrou lá pra fazer a nossa missão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá. Vamos esperar carregar aqui. Vamos dar uma volta na sala e a gente já pega a poção. Olha lá, ó. Vamos esperar pra gente pegar. Deixa eu ver o que que deu aqui. Eu não esperava que fosse explodir bem na minha cara. Mas aquilo foi brilhante. É melhor eu limpar isso. Você devia terminar sua poção se ainda não estiver pronta. Tá. Não, eu já terminei. Já... Falta alguns segundos pra carregar aqui. Fiquei impressionado quando respondeu a pergunta do professor Sharp sobre a poção Wigginweld. Ah, obrigado. Significa muito vindo de alguém da Corvinal como eu. E eu nunca vi alguém preparar uma poção Wigginweld tão perfeita na primeira tentativa. Muito bem. Tá, foi um alívio. Acho que o professor Sharp discordou. Eu nunca preparei uma poção Wigginweld tão perfeita na primeira tentativa. Muito bem. Fico feliz por ter conseguido na primeira tentativa. Você deve ter uma aptidão especial pra preparar poções. Alguns alunos ficam tão confusos com as receitas de poções que parecem até que foram escritas em grugulês. Um idioma fascinante a propósito. E não que venha o caso, mas eu aprendi sozinho. Pelas barbas de Merlin! O tempo passa voando com uma boa conversa. Preciso devolver meu livro, Portal para as Estrelas Distantes, antes da próxima aula. E falando em estrelas, estaremos juntos em Astronomia. Você vai adorar. A professora Chá é rígida, mas muito inteligente. Até logo! Que da hora, né? Legal. Ele já tinha falado com a gente sobre Astronomia, vocês lembram? É, eu tô ansioso pra conhecer essa aula também. Interagiu. Legal. A gente fez todas as poções possíveis, né? Suco de tolete. Depois a gente pode pegar suco de tolete e fazer mais uma Wigginweld. Preparei uma poção Edurus, como pediu, professor. Que surpresa! Achei que o seu tempo estava dedicado a ajudar o Sr. Weasley a criar o caos. Isso aí, ó. Ele já sabia, tá vendo? Que surpresa. Me desculpa. Não sei o que... Me desculpa, professor. Eu só tava tentando ajudar um amigo. Assumir a responsabilidade por seus atos é uma atitude nobre. Espero que tenha aprendido a lição. É. Quanto ao seu trabalho no Caldeirão hoje, digamos que você se saiu bem. Confesso que tive minhas dúvidas, já que é uma aula avançada e você acabou de chegar à escola. Fico feliz por corresponder às expectativas. Isso é raro. E tenha em mente que você ainda não alcançou o título de Mestre de Poções. Além de melhorar sua percepção para combinar vários ingredientes, é preciso também entender melhor cada um deles. Preste muita atenção em Herbologia. As plantas que você cultiva lá são essenciais para as poções que prepara aqui. Recomendo que você encontre um local seguro para praticar a fabricação de poções. Não deixe um Caldeirão quente num lugar qualquer. Isso é tudo. Mais uma vez, o diálogo me surpreendendo, velho. Porque, tipo, a gente tem a possibilidade de se retirar. Acho que já tivemos emoções demais por hoje. Turma dispensada. Tá, missão concluída. Aula de poções. Beleza, eu acho que a gente pode... Deixa eu dar uma olhada aqui que a gente subiu para o level 7 já, hein? Bom... Deixa eu ver aqui, ó. Inventário. Aqui foi uma carta que a gente achou na sala do professor Sharp. E outra carta que a gente achou na sala da professora... Uma carta para a professora Garlick. É, eu achou uma carta na sala do professor Sharp e uma na sala da professora Garlick. Lá no... No... Na estufa, né? Pegou mais itens aqui, ó. Legal. Vou voltar aqui, ó. Coleções. Vamos ver aqui as plantas. A gente pegou mais aqui, ó. Quentes ao toque, um punhado destes é um ingrediente para poção e duros. Nossa, que legal, né, cara? Tá, vamos lá. Acho que aqui a gente descobriu que... Precisava descobrir, ó. Tem um correio... Ah, correio coruja. Lucas Brattleby. Tá vendo? Hora de provar sua coragem em duelo. Vamos ver se conseguem conquistar o campeonato. Encontre-me no lugar de sempre para a rodada final de Varinhas Cruzadas. E o boneco ainda tá disponível. Luca. Missões, uma tarefa, garota, tarefa da professora Hackett. Varinhas Cruzadas, terceira rodada. Combinação de Feitiços 2. Combinação de Feitiços 2. Isso que é muito bom pra gente ir, hein, galera? Principalmente o campeonato de Varinhas Cruzadas, né? Porque, como eu falei pra vocês, vai agregar mais valor no nosso combate. Então, vamos lá. Vamos rastrear. Deixa eu ver aqui. Vale com o Luca Brattleby. Vamos lá, pra gente ganhar mais habilidade no nosso combate, irmão. Opa. Tá aqui. Cadê o livro? Ah lá. Nossa. Soube que você agora defende o Hogsman de contra a transmissão. Talvez esteja se esportando. Tá, se a gente mirar, a gente tem que ser bem... Preciso, né? Aí não precisa mirar. Não, não abre. Tá, eu acho que a gente já encontrou uma porta dessa no começo, né? Legal. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tem uns símbolos em volta da porta, tá vendo? Vamos deixar... Essa coruja. Ou não, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Aranha... Aranha... É... 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 Eu acho... E aquele ali também já tá aceso. Ih, está aceso ou não? Não, não tá. Tá, pelo que parece, tem só um, dois, os quatro ali, ó. Vamos deixar esse aqui, ó. Pra continuar lá. Vai tá legal. Vamos embora. Mas qualquer coisa a gente... Decifra essas paradas aí. Com certeza também depois a gente vai descobrir alguma poção pra encher o nosso especial. Acho que vai ser interessante. Nossa, essa música... Essas músicas de... Orquestral, né? De violino, é da hora demais. Eu adoro música clássica, mano. Muito legal. Vamos lá. O que é isso? Só que isso aqui é pra pôr fogo? Incendio! Ah, que da hora. Colete páginas do Guia de Campo em Hogwarts. Ó, desafio concluído. Colete páginas do Guia de Campo. Legal. A gente coletou... Algumas já. Deixa eu ver o que a gente liberou ali. Desafios. Guia de Campo. Recompensa... Recompensa de aparência de equipamento. Legal. Opa. Ó, aqui ó. Revelio! Esse mapa mostra Argylshire. Uma região na Escócia que contém as Hébridas. Terra natal do Dragão Negro das Ilhas Hébridas. É... Dragão Negro das Ilhas Hébridas. A professora Hackett. Acho que ela que matou esse dragão negro, né? Que enfrentou esse dragão negro. Ela tem até o esqueleto dele lá. Muito legal. Vamos lá. Acho que é isso mesmo. Futuro campeão passando. Vamos lá. Olá, Lucan. Eu gostaria de praticar com o boneco. Olá, Lucan. A última rodada de varinhas cruzadas está pronta? Hoje será incrível. Um momento decisivo. A hora em que vamos descobrir se todo o seu treino e dedicação são suficientes para vencer. Vai tentar conquistar a glória? Opa. Certamente estou. Ótimo. Você vai duelar em dupla? Nathionai. Vamos com a Nathionai, né? Sim. Nath? Então vamos começar. Nossa vitória vai ficar pra história. Assim que agora... Caramba, agora tem quatro, velho. Tá legal. Vamos lá, né? Rodada do campeonato. Quebra escudos vermelhos com feitiços de dano. Atirar fogo. Atirar fogo. Atirar fogo. Atirar fogo. Vada pra trás. Atirar fogo. Atirar fogo. Espírito de vitória. Atirar fogo. Levionzo. Eita. Levionzo. Incêndio. Lumos. Não, peraí. Acabou. Incêndio. Cuidado com a varinha. Arresta o momento. Accio. Errei, botão. Confirmo. Você é melhor que isso. Levionzo. Incêndio. Levionzo. Levionzo. Cumprindo. Errei, botão. Accio. Levionzo. Levionzo. Cumprindo. Cumprindo. Accio. Incêndio. Incêndio. Levionzo. Estendia. Accio. Levionzo. Ai, ai, ai Tá ajudando A Nath, nossa, mas eu fui muito mal Você virou café da manhã de Krupp nessa rodada Quer tentar de novo? Sim Sim, vamos começar Muito bem, boa sorte pra você A Nath que me derrubou, não, a Nath não A Nath tá comigo, né Foi um outro aluno Incendio Que esse moleque aqui já era? Incendio Eita Ah! Comprende! Instante! O melhor! Eu teco! Leveon! Comprende! Avento o movimento! Comprende! Avento o movimento! Instante! Instante! Taquio! Aí, ali! Leveon! Não vá dar pra trás! Descante! Aí, ali! Avento! Avento! Mas lá no lado, não vai! Não vai dar pra trás! Ompim! Leveon! Ué, não? Descente! Protege! Ué, esse aqui já era! Arresta! Leveon! é uma pena mais pessoas não poderem assistir não é acho que foi um pouco mais fácil do que eu esperava que bela vitória você venceu o torneio sorte eu só tive muita sorte só isso por favor você não chegaria tão longe só por sorte agora o prêmio vai para quem venceu então é com muita honra que te entrego esse símbolo simples porém elegante da conquista suprema em duelo agradeço foi uma honra você mereceu seu talento em duela impressionante agora que já coroamos quem venceu o torneio acho melhor eu voltar às minhas tarefas escolares como será que minhas plantas de herbologia estão não cuido delas há séculos tá beleza vamos lá varinhas cruzadas conjunto de campeões a tarefa da professora récate 2 missão atualizada ó que legal a gente já liberou mais missões da professora récate acho que conforme a gente vai fazendo algumas missões a gente vai desbloqueando outras né é um complemento de emissões e gol de witcher um traje para duelistas imbatíveis obtido por vencer todos os desafios de varinhas cruzadas aqui é o mapa o mapa de ar guardo chefe o cheiro é isso Arbichar Tá Legal, acho que a gente pode É Deixa eu ver uma coisa aqui Tem alguma coisa pra gente revelar por aqui também? Acho que não, né? Vamos Vamos aqui, ó Missões A garota de Wagdu Tarefa da professora Hackett Combinações de feitiços Vamos lá na combinação de feitiços Ah, a combinação de feitiços vai ser ali também, né? No Lucan Vamos aproveitar que a gente tá aqui Já fazia isso aqui, então Olá, Lucan Eu gostaria de praticar com o boneco Excelente ideia Será um pouco mais desafiador dessa vez Vamos? Sim Isso seria brilhante Ótimo Vou preparar tudo Lembre-se de lançar todas as combinações de feitiços Antes que o boneco aterrisse Me avise se tiver que parar de praticar Antes de finalizar todas elas Tá legal, vamos lá, ó Tá aqui, ó Descende Beleza Excelente Lance Lance Ah, tá Então vai, ó Bom trabalho Opa, acabou ali, né? Acabou, véi Ah, mas aí fica difícil, pô Tá acabando Accio Incendio Levionzo Ah lá, tá acabando a habilidade Eu acho que não vai dar não, viu galera, ela tá carregando a habilidade ainda Talvez na próxima Talvez na próxima É, eu acho que tá bom Accio Incendio Accio Ok, tá vendo? Seu tamanho de novo, vai Accio Incendio Levionzo É, não vai, ó Não dá Eu aperto, mas ele tá carregado ainda Alguma coisa Accio Incendio Levionzo Apesar de que ele fica no ar muito tempo Ah, você consegue Accio Incendio Levionzo Accio Incendio Isso aí Ótimo uso da varinha Odiaria te enfrentar num duelo Agradeço, Lucan Você foi uma ajuda e tanto Ah, assim eu fico com vergonha Muito bem mesmo Os bonecos de treino vão pensar duas vezes antes de te desafiar Você já venceu o torneio, mas fico feliz em ver que não parou de treinar Mesmo assim Atenção sempre, colega Legal É, missões Combinação de feitiços dois Proculemos mais uma E lá vamos nós pra Tarefa da professora Hackett Tá Ué, eu Ah, role para essa esquiva de ataques inimigos com sucesso Ah, mano A gente poderia ter feito Isso Nessa missão aqui, né Tá legal Vamos Ativar a missão principal, então Apesar de Ser uma coisa boba que a gente poderia ter Defeito Mas tá bom Acho que De alguma forma a gente Se aprimorou bem Nessas Nessas paradas Região sul de Hogwarts Tá, agora a gente vai lá pra Eu sempre disse que viajar faz bem para a Mandy Cara, olha que da hora Primeira vez que a gente tá Inclusive a gente ainda não pegou uma vassoura, né Acho que é bom a gente pegar uma vassoura Vou comprar uma vassoura depois e Não sei também, né Às vezes faz parte de alguma missão Revelio Ó, tem alguma coisa pra gente pegar aqui dentro Luva de quadribol carmesim Luva adornada sálvia Caraca, só Ó Página do Gui Ferramentas de zelador Um conjunto de ferramentas que provavelmente poderiam ser encantadas Para criar todo tipo de mobília Para uma cabana aconchegante do tamanho que o ocupante precisar É, eu acho que aqui pode ser nossa futura residência, hein Que da hora Olha que bonito aqui, véi A vista Muito legal, né Tá, vamos lá Encontrar a Ana Isso parece intrigante Eu também acho Deixa eu ver aqui essa luva que você pegou Magnífico lendário Essa luva aqui é lendária, ó Apesar de que Aqui o ataque sobe Vocês perceberam, né Mesmo ela sendo magnífica Olha que da hora E ornou bem com Olha essa aqui, véi Tá Essa aqui é estilosa Essa aqui é magnífica E essa é lendária E essas daqui Comum Nossa coleção Acho que é isso, então Vamos lá Encontre a Ana Embaixo Hogsfield É um prazer ver você O prazer é meu Vamos lá Olá, Nath Como vai? Espero que tenha se recuperado da nossa viagem turbulenta pra Hogsmeade Estou bem Mas fiquei muito preocupada Rainrock, Hookwood e Harlow estavam atrás de você Estou bem até agora Não falamos disso antes Mas espero que agora você me diga Por que eles estavam atrás de você Querem algo que eu encontrei Eles querem uma coisa que eu e o professor Figg encontramos em Gringotts Quando você foi ao Gringotts? Antes de virmos pra Hogwarts Foi por isso que me atrasei pra cerimônia de seleção Uma chave de portal levou a gente pra lá Depois que o dragão atacou nossa carruagem O que disse? Tem mais uma coisa Confesso que é um pouco estranha O professor Figg disse que eu tenho uma conexão rara com um tipo poderoso de magia ancestral Essa é a magia que usou pra enfrentar os trasgos em Hogsmeade? Acho que sim Ainda tô aprendendo Mas eu consigo ver rastros dela E já lancei feitiços que eu não consigo explicar Sei que é muita informação É mesmo E ainda tenho mais perguntas Por enquanto, está claro que Hookwood e Harlow são uma ameaça Pra todos nós E é por isso que eu queria falar com você Percebi uma coisa naquele dia em Hogsmeade Você precisou de muita coragem pra enfrentar aquele trasgo E a Cirona não se deixou intimidar pelo Hookwood e pelo Harlow Foram vocês que me inspiraram a agir Agir de que forma? Foram homens como Hookwood e Harlow que fizeram minha mãe e eu sairmos de Mata Belilândia Não vou ficar sentada enquanto eles destroem o meu novo lar Tá, isso pode ser perigoso Bom, Hookwood e Harlow são uma dupla perigosa E o fato deles estarem trabalhando com o Renrock, bom Mais um motivo pra detê-los Dizem que o Teófilo Harlow comanda as operações diárias do Hookwood Se eliminássemos ele, todo o esquema do Hookwood seria afetado É verdade Mas não seria melhor a Agente Singer lidar com alguém como Harlow? Nós conversamos Ela foi gentil, mas... Claro, não quis entrar em detalhes com uma aluna Ouvi alguns capangas do Hookwood falando sobre uma enorme operação de caça que o Harlow está tramando Acho que deveríamos investigar melhor Tentar conseguir as provas que a Agente Singer precisa Tá bom Mas como? Vou ficar de olhos e ouvidos abertos pra descobrir o que o Harlow quer Te aviso quando souber de alguma coisa Enquanto isso, não se esqueça Estou aqui se precisar de mim Agradeço, Nath A Nath é gente boa, né? Fique alerta Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de um invento O que disse? Como ousa me ameaçar? O que está acontecendo aqui? A garota de UHD Nova missão disponível Ah, tem um bagulho aqui Imperial cinza e bom E que da hora a gente pegou, mano Uma capa ali da Vale muito da hora Nunca pensei que os apoiadores de Runbrock chegariam a esse ponto Arne Agora não, Arne Pois a gente vê Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias Ah, tranca de nível 1 Ah, depois que a gente vai... Arte, eu não tenho tempo pra discutir Eu já falei várias vezes que você não deve ir pra longe de casa Principalmente se eu estiver lá dentro com a sua irmãzinha Ó, aviário Marrom Nossa, que da hora Já chega Eu tô cansada Olá, senhor O que tem pra vender? Olá Sou Jalal Semi E essa é minha loja de poções Posso responder a qualquer dúvida que tenha sobre a cidade Tem algum boato correndo na cidade? Tem uma ladra solta chamada Catarina Huggert Ela é uma cinza Ela rouba tudo o que consegue carregar e as pessoas já não aguentam mais A Catarina está se escondendo a sudoeste da cidade Pode me contar um pouco do senhor? Vejamos Sou um ilustre pocionista de baixo Hogsfield Mas antes já fui um mero aluno de Hogwarts, como você Na verdade, vou te dar o desconto de Hogwarts É... é o preço normal Meus preços já são os mais baixos O que o senhor tem pra vender? Vendo apenas poções e ingredientes Se não dá pra consertar com uma poção, é melhor deixar quebrado É o que eu digo Meus ingredientes são todos da região E minhas poções são preparadas para a sua saúde e segurança Legal Isso é tudo Agradeço pela atenção Acho que não, né? Vamos falar com ele Olá, senhor Semi Como posso ajudar? O que o senhor tem pra vender? Como posso te ajudar hoje? Tá, ó Sumo de sangue-suga que é usado na poção máxima e na poção do trovão Pode ser encontrado nas margens de corpos de água Aumenta o dano do feitiço Poção e duras a gente já tem Olha que da hora, véi Duvas de duelo refinadas Isso aqui a gente já tem É, ele já tem muita coisa que a gente já tem A maioria, né? Espero te ver de novo em breve Beleza, ó Tem uns inimigos aqui em cima Acho que dá pra gente fazer aquela habilidade de desvio da Hackett E rolar, né? Vamos tentar rolar aqui Batedora Espinhenta Eita Isso Isso Já fizemos a habilidade Incendio Incendio Já era? Essa vitória veio em boa hora Tá, concluiu façanhas em duelos Tá, a gente concluiu façanhas em duelos Que é a façanha de rolar, né? É, olha que da hora, mano Tem tipo um bisão aqui Legal, né? Tá, acho que a gente pode cair fora Quem será que mora aqui? É, também me pergunto Tem mais uma chama Opa Acho que não dá pra abrir, né? Ah, dá pra abrir, velho Que da hora Luva cedro com fecho Revelio Ah, deve ter um porão aqui Aquio Não, não era Levioso Lumos Revelio É, não É, não Vamos lá Mas tem um porão aqui Vocês perceberam, né? O que é isso aqui? Ah, que da hora Ah Tem aqui, ó Veste da solidão Tá Provavelmente É um porão mesmo, galera Que a gente não consegue acessar ali Pelo menos não Por enquanto Pelo menos agora não, né? Vamos lá Ajude a estranha Eles devem ter vindo por aqui Pense Não sei quem vocês acham que eu vi Mas andei ocupada com a minha pesquisa Não tenho tempo para... Pro Victor Rukwu de seu tempo não vale uma fada mordente Ei Falando no diabo O senhor Rukwu de quer falar com você Estudante, só pode ser print Cansei de você Deixa ele em paz Estupefata Vou observar a luz, deixar os seus olhos E lá vem mais, ó Acesse são coleções do seu guia de campo Foi atualizada com um novo tipo de inimigo Você pode obter informações valiosas Sobre que inimigos com suas faquizas Acerta o seu guia de campo Pode parar aí Escurso Eu não vou alucinar nenhum com você Vocês não vão ver mais com quem Só com o seu cadastro Nossa, na hora Accio Leve os filhos Accio Incendio O que aconteceu? Eu nunca fui abordada de forma tão brusca E tão perto de Hogwarts Nora Treadwell Você tá bem? Sim Graças a você e suas habilidades de defesa Posso saber por que os cinzais Estavam prestes a acabar comigo Pra pegar você? Cinzais Ladrões e chantageistas Os coparsas do Victor Huckiode Estavam muito interessados em você É uma longa história Mas agradeço a ajuda Hum Bem, você os evitou por enquanto A Priya me avisou que as coisas estão ficando perigosas Melhor continuar com minha pesquisa Antes que eles voltem Pesquisa? Que interessante Quem é essa tal de Priya que você mencionou? Sim, é minha esposa Quando estudávamos em Hogwarts Ela me deu um livro que despertou meu interesse por Merlin Típica lufana, trabalhadora Ótima pocionista E tem o próprio negócio na travessa do tranco Ela é vendedora itinerante Fica sabendo das notícias das Terras Altas antes de mim Pesquisa Você é uma pesquisadora? Nora Treadwell Ao seu dispor Historiadora e arqueóloga Especialista na vida e no trabalho de Merlin Legal, que extraordinário Achei que Merlin fosse um mito Merlin Da lenda do rei Arthur? O próprio Merlin frequentou Hogwarts, sabia? Estou estudando dispositivos curiosos que ele deixou aqui séculos atrás Dispositivos? Essas colunas cobertas de vinhas Há dezenas delas na região Passei a chamá-las de provas de Merlin Acho que ele as criou como diversão para seus colegas sonserinos Ele era fascinado por quebra-cabeças e enigmas Agora entendo por que a senhora se interessa tanto pelo Merlin Eu adoraria saber mais sobre as provas Bem, então eu vou te contar um segredinho Ninguém foi ainda capaz de descobrir como funcionam Mas acho que encontrei uma pista importante Acho que a malva é um item importante para fazer as provas funcionarem Malva? Uma erva versátil Merlin fala muito dela em seus textos Eu estava prestes a testar minha teoria quando fui bruscamente interrompida Veja bem, cada espiral nos textos de Merlin tem um símbolo diferente no centro Isso me fez pensar, e se... A malva tem que ser colocada no centro dos símbolos? Exato Por que não faz as honras? Vejamos qual o resultado da nossa hipótese Tá, vamos ver Eu trouxe um baú cheio de malva comigo Está bem ali, na minha barraca Tá, vamos pegar a malva aqui Provavelmente, o que eu estou vendo aqui é esses símbolos aqui, né? Esses pilar aqui, né? Colocar aqui, né? Vamos ver Esse baú? Isso, pegue bastante Mesmo se já tiver um pouco Estou com a malva Ótimo Agora veja as vinhas nessas colunas aqui E o redemoinho de pedras no chão Cada prova tem características Coloque a malva no redemoinho Incendio Incendio Agora deu certo, ó Tá vendo? Isso é na ordem correta Pelas provas de Merlin Que lindo! Que da hora, velho Conclua a prova de Merlin Mas que dia, mal consigo acreditar Fale com Nora Eu diria que foi um sucesso, não acha? Podemos sim Mas agora tenho ainda mais dúvidas Como isso funciona? Preciso consultar minhas anotações E ver se deixei escapar alguma coisa Todas as provas são como essa? Hum? Não, exatamente Bem, eu acho que cada uma tem aquelas vinhas e o espiral no chão Sinta-se à vontade para solucioná-las quando as encontrar Já tenho o que preciso para continuar minha pesquisa Acho que precisará de malva para todas elas Tá Que você pode encontrar em Hogsmeade caso precise de mais Preciso ir agora Foi um enorme prazer te conhecer Ah, senhora Nora, o prazer é meu E tome cuidado Agora que tenho o que precisava Vou voltar para a segurança dos meus livros Ó, provas de Merlin Legal Revelio Olha que da hora Que da hora, né? Tá, legal A gente concluiu aqui E inclusive até concluiu também a... As missões da Hackett, né? Combate 1% Ah, esse aqui a gente não tinha... Ó, recompensa de aparência de equipamento Manto de couro de dragão Do protetor Nossa, que bonito, hein? Isso aqui é recompensa de expansão de inventário Na verdade tem mais depois, né? A gente vai dar uma olhada lá Nossa, os cabos de varinha que eu peguei Um mais da hora que o outro, hein? Olha esse aqui Mas eu acho que esse ainda tá mais da hora Tá mais ornamentado Os outros tá muito exagerado demais Apesar desse aqui também ser muito bonito Aviário marrom Maravilhoso design de cabo retorcido em cinza Claro, com uma coruja de ouro Esse aqui é da hora Vamos deixar ele Vamos deixar o garoto preparado, né? Com os itens mais da hora Hum... Legal Tá O que que a gente tem aqui? Coleção agora, né? Ó, essa aqui é o que? Nossa, que da hora Batedora espinhenta E atiradora espinhenta Da hora Duas aranhas diferentes A gente enfrentou aquela hora Tá Beleza Acho que aqui é tudo Beleza Estamos no nível 8 já Saudações Soube que se destaca Entre jovens da Corvinal O professor Figg disse Que você achou um livro Há muito tempo perdido Para ele Gostaria de conversar Sobre isso Tá Se eu não tomar cuidado Pode ser perigoso Tem uma caverna aqui, velho Que da hora É uma caverna ali embaixo Olha que da hora Lumos O que que é isso aqui? Suco de tolete É bom pra fazer Poção de cura Levioso Incendio Aparece Levioso Incendio Parece que a gente Tá conseguindo fazer A parada correta Aqui, né Aqui tá falando de fogo Mas a gente precisa Colocar isso aqui Lá em cima Ah, deixa eu ver Ah, gente Abriu uma dungeon aqui Legal, galera Eu acho Que Bom, vamos encerrar Esse episódio por aqui Uma hora de episódio No próximo episódio A gente vai Vai visitar O senhor Olivaras Olivaras Acho que antes A gente vai explorar Essa dungeon aqui Depois Vai ser a primeira dungeon Que a gente Explora Apesar De tá Assim Acho que é melhor A gente tá mais preparado Pra isso A gente A gente Tem que visitar A senhora Hackett Também Né Pode ser Que a gente Libere novas habilidades Lá Novos itens Enfim Tá muito Muito Da hora Isso aqui Cara Muito legal Muitos lugares Pra gente Explorar Tô muito animado Pra isso Então é isso Né galera Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece De dar o tapão No like Aí não Tá Ele me ajuda Muito no crescimento Do canal No alcance Dos vídeos A gente Né Que é combustível Fortalecedor Pra gente fazer Cada vez mais séries E mais conteúdos Aqui pra vocês Esse é o terceiro Não, na verdade O quarto episódio De Hogwarts Legacy E a gente Se fala mais No próximo episódio Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou Falou Falou